Vamos agora direto para Campo Grande, lá nos estúdios da CBN. Gerson Vassoff chega trazendo os destaques da capital nesta manhã de segunda-feira. Inclusive, meu amigo Gerson, marca também o retorno do nosso governador Eduardo Riedel. Bom dia. Exatamente. Bom dia para você e para todos aí de Três Lagoas. O primeiro destaque, a primeira informação de hoje é mesmo, então, a volta do recesso do nosso governador Eduardo Riedel após quase 20 dias de descanso, descanso merecido para o governador. Bom, a gente sabe também que essa licença e essas férias do governador foi autorizada, como sempre, como é de praxe, pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul no dia 26 de dezembro de 2023. E, primeiramente, ele foi, então, substituído pelo presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Gerson Claro, assumiu um período como governador. E depois, também, pelo Babozinha, o vice-governador, José Carlos Babozinha, também ficou aí no lugar do governador. O deputado Gerson Claro, ele ficou de 1º de janeiro, de 26 de dezembro a 1º de janeiro, como governador do estado ali, interino, enquanto o governador Eduardo Riedel estava de fora. E o Babozinha ficou no período de 2 a 14 de janeiro de 2024. Então, agora, o nosso governador já é de volta à ativa. Nós esperamos muitas pautas, muito mais investimento em Mato Grosso do Sul. E a gente continua sempre acompanhando esse andamento econômico do nosso estado.